Hummm, e aí? Dá pra viver nesse mundo de hoje não acreditando em Deus? Não acreditando nas palavras da Bíblia Sagrada? Pois é, acreditem ou não, tem muita gente famosa que não acredita em Deus. Então confira nesse vídeo 18 famosos que não acreditam em Deus, nem na Bíblia Sagrada e o porquê. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo por famosos e celebridades que não acreditam em Deus, nem na Bíblia Sagrada e porquê, claro, por Aline Moraes, atriz global. Segundo ela, as pessoas te cobram, querem que você acredite em alguma coisa. Eu acredito em mim, tenho fé em mim, eu sou meu próprio Deus, sou escrava da minha própria criação, segundo ela em entrevista ao jornal O Globo. E aí, você é o seu próprio Deus, como acredita a Aline Moraes? Sim ou não? A lista segue e dessa vez a gente chega em Hebe, digo, Andréia Beltrão, atriz super conhecida. Segundo ela, não acredito em nada, só em mim e nas pessoas que amo. Se estou passando por um momento difícil, ouço uma música, choro e é só. Fé, pra mim, é sinônimo de esperança. É um pensamento firme, tem que dar certo e se não der, não deu. Não foi o Deus quem quis. E aí, você concorda que a fé tem que existir em você e não a confiança em Deus? Tem mais, tem Angelina Jolie, uma das mulheres mais lindas do mundo, foi perguntada se Deus existe e respondeu. Se Deus existe, um, para algumas pessoas, não precisa existir pra mim, não tenho necessidade de um Deus, declarou a atriz. E aí, será que dá pra viver como a Angelina Jolie, sem acreditar em Deus, sem ter fé? Deus é algo que a gente pode se desprender, sim ou não? Já o galã Antônio Fagundes respondeu ao jornal Extra. Segundo ele, sou um ateu preguiçoso, mas já li a Bíblia seis vezes inteira, o Alcorão, livros de Allan Kardec, mitologia grega, mas eu não acredito em Deus, não preciso de Deus pra ter fé, não preciso de Deus pra prosseguir. E aí, será que dá pra ler a Bíblia e não acreditar em Deus? Pode ou não pode? Vamos para mais um nome internacional, a cantora e atriz Bjork. Segundo ela, eu tenho minha própria religião. Se tenho algum problema, não existe Deus nem Alá pra me salvar. Tenho que resolver eu mesma, revelou a cantora em entrevista em 1994, contando como lida com a vida, como lida com sua fé e com Deus. E aí, Deus resolve os seus problemas ou você tem que se virar, como diz a cantora, pra resolver tudo sozinho? Tem mais um galã pra lista. Será que os galãs não acreditam em Deus? O Brad Pitt, ator que foi casado com a Angelina Jolie, segue mais ou menos a linha dela. Segundo ele, não, 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 não acredito em força superior. Ninguém sabe ao certo, só vamos descobrir quando morrer ou não. Até lá, é inútil pensar sobre isso, disse o bonitão à revista I. E aí, só saberemos quando morrermos, sim ou não? Tem o cantor, compositor brasileiro Caetano Veloso, que deixou muita gente chocado, já que Maria Bethânia é uma mulher fervorosa e irmã dele. Segundo ele, não acredito em Deus. O cantor falou isso durante uma entrevista à Glória Pires para o Domingão do Falsão, ao revelar que somente uma vez na vida fez um chamado pra Deus, pra talvez compor uma música para a atriz. Mas fora isso, ele não anda conversando com Deus. Certo, ah, tem também outro cantor e compositor das antigas e de sempre, o Chico Buarque. Eu não tenho crença, eu fui criado na igreja católica, fui educado em um colégio de padre, eu simplesmente perdi a fé. Mas eu não faço isso por uma bandeira, eu sou ateus, como o meu tipo sanguíneo é esse, afirmou o cantor, a revista Brazuca, editada na França. E aí, será que deu pra cair a ficha Chico Buarque e Caetano Veloso não acreditam em Deus? Chegamos ao Harry Potter, digo, ao Daniel Radcliffe, que eu acho que pode acreditar em bruxos, será? Segundo ele, em entrevista à revista Square, o ator é ateu. Sou muito tranquilo quanto a isso, eu não prego meu ateísmo. Agora, metade dos Estados Unidos não vai querer ver o próximo Harry Potter. Brincou ele em 2009, quando estava promovendo o filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Todo mundo sabe que os americanos são tanto quanto fervorosos. Drauzio Varella, sou ateu e mereço meu respeito como tenho com todos os religiosos. Os religiosos têm dificuldade de entender como alguém pode discordar deles. Devem pensar que eles também são ateus quando confrontados sobre crenças alheias. E aí, você que é cristão, respeita as outras religiões? Na verdade, você, para eles, também é ateu. Pode ou não pode? O Gregório Duvivier, que é ator, apresentador, resumiu a reação de boa parte da população religiosa brasileira diante de um ateu com a seguinte frase. Se você não acredita em Deus, você tem o demônio no corpo. Será? Não será? Será que, para acreditar em Deus, você tem que acreditar no demônio? E se você não acredita em Deus, é porque está pensando no demônio? Ou simplesmente você não acredita em nada? O que você acha? E aí, você é daqueles que acha que vale a pena brigar por sua religião, lutar por sua religião acima de qualquer outra ideia? O ator Hug Lowry, que deu vida ao Dr. House, série famosa no Brasil e no mundo inteiro, diz que simplesmente vale a pena dizer Eu não acredito em Deus e ponto final. Não brigo com ninguém que pensa diferente de mim. E aí, você tem sua fé e fica aí caladinho com ela? Sim ou não? Tem também o Gandalf, do Senhor dos Anéis, ou o magneto do filme X-Men. O Ian McClane, ator super conhecido, famoso, revelou em entrevista à revista The Taos, que quando se hospeda em um hotel que tem uma bíblia, ele arranca as páginas que tem passagem contra gays. Além disso, durante uma coletiva de imprensa para o filme O Código da Vinci, o ator afirmou que a bíblia deveria ter um aviso. É ficção e nada mais. É ficção a bíblia? Será? Não será? Bom, Jack Nicholson, ator super conhecido desde a década de 1970, ele diz Não acredito em Deus agora, mas ainda sinto inveja de quem tem algum tipo de fé, confidenciou o ator durante a entrevista ao Vanity Fair em 1992. Muito tempo passou. Ele admira as pessoas que têm religião e fé. Será que o ator mudou ou deveria mudar? O que você acha? A atriz Jude Foster, que ficou famosa no mundo inteiro pelo filme O Silêncio dos Inocentes e vários outros filmes super legais, diz Será que dá para achar lindo a fé de católicos, evangélicos, do pessoal de outras religiões e não acreditar em Deus? Afinal, ela está acreditando em quê quando vê uma missa? Vamos chegando a um brasileiro que vai deixar muito religioso chocado. Pois é, o Lima Duarte não acredita em Deus e até escreveu um livro chamado Caim, um dos mais vendidos em 2009 aqui no Brasil. Ele recebeu muitas críticas de religiosos. Como assim? Você está ironizando a Bíblia? Ele falou Sou ateu como José Saramago, mas eu não preciso ficar amando Deus pelo avesso como ele fica. E aí? O Lima quis dizer que não odeia Deus. Nando Reis é um dos maiores cantores, compositores, ex-titã no Brasil. E ele diz Eu não acredito em Deus ao mesmo tempo que tenho admiração e sou impactado pelo milagre da vida. Sou evolucionista. Se eu acreditasse em Deus, jogaria sobre ele todas as cagadas que eu fiz na vida. Acho hipócrita quando diz que acredita em Deus e acha que pode rezar e depois jogar um monte de merda que fez nas costas de Deus. Para encerrar essa lista, se você gostar, deixa um like que eu faço outra. A atriz Vera Holtz, super famosa, conhecida e muito querida. Ela diz que já foi católica, frequentou muito igreja, mas que não é aquela pessoa que pratica a mesma religião. Que ela foi andarilha por toda a vida, conhecendo diversas religiões. Mas ela diz Eu não consigo acreditar naquele Deus que se apresenta como semelhante ao homem com superpoderes e superheróis. Para mim, só os armável que sou fã. E aí? Você gostou desse vídeo? Então curte, comenta, compartilha para eu fazer a parte 2. Tem vários outros artistas que também não acreditam em Deus. Quero ouvir as nossas músicas, aquelas que a gente acredita em Deus. Então primeiro o link na descrição. Segue a gente, arroba bloco social. Tchau, tchau.